Faça como o gordinho. Deixe seu like e se inscreva no canal. Agradeço desde já. Ao avaliar a atitude de Abel Ferreira com Caleri, Luiz Fabiano, conhecido por seu gênio forte e intempestivo, comentou a respeito. Eu não teria esse sangue frio do Caleri. Alguma coisa eu iria fazer. Mas também, o treinador deles não ia se meter à besta, mas se acontecesse, algo eu iria fazer. O lance virou polêmica. Caleri e o técnico do Palmeiras saíram em paz, abraçados, mas houve quem chamasse o atacante de banana, Dorival de omisso e na linguagem labial, o técnico verde, descontrolado, chamou Caleri de merda. O atacante Luciano recebeu sondagens do Cruz Azul, do México e do Al-Nasrar, da Arábia Saudita, time que tem Cristiano Ronaldo como estrela desde o ano passado. Os clubes não enviaram nenhuma proposta formal, mas buscam mais informações sobre salários e multa para tirar o jogador do tricolor. Há expectativa que o negócio avance quando as janelas de transferências abrirem. Aproveitar a data FIFA para descansar? Nada disso! Dorival Júnior prometeu que o São Paulo terá muito trabalho neste período sem jogos. O tricolor só volta a jogar no dia 21 deste mês, contra o Atlético Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro. Com folga nesta segunda-feira e terça-feira, o Clube do Morumbi se reapresenta nesta quarta-feira, às 16h, no CT da Barra Funda.